Com imagens ao vivo e com muito prazer a partir de agora estamos levando a gostar aqui com Cajagrande, com Julinho, vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio pra frente, então ele vai dificultar justamente pra eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Aí a escalação, já já a bola vai rolar, é, houve um acompanhamento da comissão técnica em relação a treinos físicos, pra que eles não ficassem parados, foi a ligação pra escalar esses jogadores. Arnaldo César Coelho, será que é aquele caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial, pra talvez onde o futebol não seja tão desenvolvido, no trigo de vitragem? Boa tarde, Gavão, boa tarde a todos, eu acho que não. Com 35 anos é o mais novo árbitro que está presente, mas é o árbitro mais experimente, com mais de 100 partidos internacionais. Autorizou o árbitro, mexe no bolo. Sai jogando. E lá vem a chamada marcação alta que se referiu Júnior, que eles vão marcar lá no campo do aniversário. Depois, se preciso, fazer a compactação do time junto à entrada da área. Deu ali, lá. Fez uma graça. Agora ele vai ficar até pensamento. Se empurrou, subiu, se alingressaram. Falta bem marcada. Saiu pra fazer o defeito. O giz paralisa a marca. Passo errado. Chegou bem pra fazer o corte. O Alessandro. Sai jogando. Com tranquilidade, ele sai. Se atrapalha um pouco. Tocou errado. Tiro de cabeça. Tiro de cabeça. Se antecipou. Muito bem. Por lá. O zanheirão. Alusários aproximando dos 14 minutos. Nesse primeiro tempo, jogo bom, passa rápido. Alingou bonito, lançar o risco, bateu no gol. Dois em cima dele, ele arriscou. Verdeu essa bola ali, amigo. Desfazio não precisa ser em bola parada, não. Traileou, bate no gol. Alessandro. Sai jogando. Fez a inversão de jogado. Tranquilidade, firmeza pra fazer defesa. Alessandro. Aí, abriga pela bola. Agora, manda, desmanda, faz o que quer. Dá as cartas e joga de mão. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Agora, aja coração, amigo. E não tem nada desse de ficar todo mundo aí atrás, não. Vou deixar de crescer agora. Gostar do jogo. Agora, aja coração, amigo. E não tem nada desse de ficar todo mundo aí atrás, não. Vai ser de volta. Parte. Trabalho de lado. O toque foi muito forte. O toque foi muito forte. O toque foi muito forte. Tentando a jogada, errando o passe Fez a abertura Pode bater por duas Com tranquilidade, firmeza Para fazer a defesa Se antecipou Muito bem Por lá, o zagueirão Fazendo o corte por baixo Abriu bem, corta a perna esquerda Soltou a bomba, a bola subiu demais Ela passou ali Está arregando a bola Olha as características que é dele Sai jogando E agora, seu juiz Pode ser o lance agora O torcedor sente isso Retirando de cabeça Ele parte, está acima de três Sem medo de nada Essa bola foi colada Não, não cai Esquentei Acho que tem uma fita adesiva ali Deitou a bola na trave Chegou um momento no primeiro tempo Dá uma impressão Até deu uma agulhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí É porque ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo, né, o Osulio, o Caio, porque ele é que é um homem, é o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam pra armar a jogada, né? Aí o lançamento que vem pra... O único toque de bola, tiro de cabeça. A ponto, centro de campo. Nós voltamos já já com um show de intervalo pra você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Pra poder desfrutar desses. Quer dizer, tá muito centralizado, o jogo tá muito afunilado, né? Precisa abrir o jogo. Aí ganhando por 1 a 0. Ops. Vamos lá. 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 O capitão chegou empurrando. Vamos lá. 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 Tentando o cruzamento Limpou bonito Saiu pra fazer defeito Tentando o cruzamento Agora sim, primeiro de casa Não faz o lançamento Pode ser o lance agora Você não sentiu isso Isso aí pra fazer defeito Mostra a expressão Um pouquinho mais preocupada por ali Mário Tá arregando a bola É uma das características dele Fez a inversão de jogado Filipe Mário Mário Vai tentar ligar o contra-ataque Vai no gol 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 GOOOOOOOL Tá ganhando Ele deu um tapa na bola Não deu chance pro goleiro Agora haja coração, amigo E não tem nada que significar todo mundo aí atrás, não Tá ganhando a bola, começa a parar por isso pra ele Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco Sai jogando É só pra dividir o filmeio É, mas houve falta, ele chegou atrasado, erra a bola E acaba pisando Ele toca a bola, mas depois ele pisa É, mas houve a falta Aí fazendo mais uma alteração Pra ter um desafogo lá na frente, que é um jogador veloz Porque não tinha A bola tava batendo e tava voltando toda hora Fez a inversão de jogada Tá arreglando a bola, tá das caras que ele se faz de outra Fazendo abertura pela direita Ela passou a esquerda do gol Ela passou ali Chegou o momento no primeiro tempo Lá me impressou, até deu uma olhada Lá vem o cruzamento Cruzamento na perna esquerda Não tinha ninguém na área Ela vem o cruzamento Sai jogando Tá arreglando a bola, tá das caras que ele se faz dele A gente paralisa a marca Falta Fiquei irritado Fiquei irritado a nada Porque ele não precisava ser empurrado daquele jeito Porque empurrou, né Mas ele reclama de tudo Olha lá, já tá reclamando Não faz o lançamento Larga E lá vem a chamada marcação alta Que se referiu, Júnior Eles vão marcar lá no campo do adversário Depois, se preciso Fazem a compactação do time Junto à entrada da área Tentando o cruzamento Pode bater Final de jogo Grande vitória O jogo foi mais preso No segundo tempo melhorou um pouco Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Você tem que agora Com o capítulo e neto De Malhação Seu lugar do mundo Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Futebol na Globo Aqui é emoção Tchau 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 Obrigado.